Música Queridos filhos e filhas, é quarta-feira. Quarta-feira Mariana por Excelência. E nós nos encontramos aqui, no Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, de Curitiba, nas Santas Chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo, na presença real de Jesus Eucarístico, para rezarmos o Terço das Santas Chagas. Desde já, nessa quarta-feira Mariana, convido você a mandar os seus pedidos de oração. Por favor, sinta-se à vontade, 0 operadora 41 3221 6060 e fala com os nossos atendentes. Você tem um pedido, uma súplica, uma inquietação na alma, 0 operadora 41 3221 6060. E com certeza, pela intercessão de Nossa Senhora, Ela que reza conosco agora, nossas preces chegam ao Senhor. Música Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o ponso de latos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus. Está sentada à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Ó Jesus Divino Redentor, Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, Graça, Misericórdia, meu Jesus, Nos pecados presentes, cobrimos com vosso preciosíssimo sangue. Eterno Pai, tende misericórdia de nós, pelo sangue de Jesus Cristo, vosso Filho Unigênito. Tende misericórdia de nós, vos suplicamos. Amém. No primeiro mistério do Terço das Santas Chagas desta quarta-feira, contemplamos Jesus ressuscitado, aparece a Maria Madalena. Perguntou-lhe Jesus, mulher, por que choras? Quem procuras? Supondo ela que fosse o jardineiro, respondeu, Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste e eu irei buscar. Jesus lhe disse, Maria. Voltando-se, ela exclamou em hebraico, Raboni, que quer dizer, Mestre. Neste primeiro mistério do Terço das Santas Chagas, de Nosso Senhor Jesus Cristo, rezemos, dobremos o nosso joelho, por todos aqueles que se encontram sem esperança, sem ânimo, sem coragem, sem confiança, por aqueles que estão passando por um estado de prostração. Vamos juntos rezar e elevar a nossa súplica a Deus. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo, para cantarás de nossas almas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de Vossas Santas Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de Vossas Santas Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de Vossas Santas Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de Vossas Santas Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, e pelos méritos de vossa Santa Estrada. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossa Santa Estrada. No segundo mistério do Terço das Santas Chagas desta quarta-feira, somos chamados, com a intercessão de Nossa Senhora, nunca esqueça, a pedir, a rezar, a contemplar a vida de Jesus. E nesse segundo mistério, contemplamos Jesus ressuscitado, acompanha os discípulos de Emaús. Enquanto iam conversando e discorrendo entre si, o mesmo Jesus aproximou-se deles e caminhava com eles, mas os olhos estavam-lhes como que vedados, e não o reconheceram. Aproximaram-se da aldeia para onde iam, e ele fez como que se quisesse passar adiante. Mas eles forçaram-no a parar. Fica conosco, já é tarde e o dia já declina. Entrou então com eles. Aconteceu que, estando sentado juntamente à mesa, ele tomou o pão, abençoou, partiu e serviu-lhes. Então, lhes abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu. Queridos filhos e filhas, no segundo mistério do Terço das Santas Chagas desta quarta-feira, rezemos pelas famílias, pela sua família, pela do seu vizinho, pela família de um parente, de um amigo e também dos inimigos. Rezemos por todas as famílias, que vivam a união, a harmonia, a paz. Pelas famílias, dobremos o nosso joelho em oração. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Para a glória de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de Vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de Vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de Vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de Vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. e misericórdia meu Jesus perdão 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 e misericórdia no terceiro mistério do terço das santas chagas nesta quarta-feira nós somos chamados a contemplar Jesus que aparece aos seus discípulos desejando-lhes a paz enquanto ainda falavam Jesus apresentou-se no meio deles e disse a paz esteja convosco perturbados e espantados pensavam estar vendo um fantasma mas ele lhes disse porque estáis perturbados e porque tem desdúvidas em vossos corações vede minhas mãos e meus pés sou eu mesmo a pau pai e vede o espírito não tem carne nem osso como vedes que eu tenho e dizendo isso mostrou-lhes as mãos e os pés neste terceiro mistério do terço das santas chagas na presença de Jesus eucarístico e com intercessão de Nossa Senhora rezemos por todos os que estão passando tribulações e que estejam agora com a fé abalada eis minhas mãos eis os meus pés diz o Senhor portanto por aqueles que estão em tribulações dificuldades momentos de tormenta de tempestades rezemos juntos mais se você lembrar de alguém agora ligue 0 operadora 41 3221 6060 e deixe estes nomes com os nossos atendentes nós rezaremos por eles juntos rezemos eterno pai eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as nossas avanças meu Jesus perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas meus hoje seus perdão e misericórdia pelos meios de vossa santa chagas meus Jesus perdão e misericórdia pelos meios de vossas santas chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia. Méritos de Vossas Santas Chagas. Queridos filhos e filhas, no quarto mistério do terço das Santas Chagas, nesta quarta-feira, com a intercessão de Nossa Senhora, são chamados a contemplar Jesus cura a incredulidade de Tomé. Oito dias depois, estavam seus discípulos outra vez no mesmo lugar e Tomé com eles. Estando trancada as portas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse, a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé, coloque aqui o seu dedo, vê minhas mãos, põe tua mão no meu lado, não sejas incrédulo, mas um homem de fé. Tomé, então disse, meu Senhor e meu Deus. Queridos filhos, nos coloquemos como Tomé diante do Senhor das Santas Chagas, as Santas Chagas dolorosas e gloriosas, e vamos superar a nossa incredulidade. Rezemos na intenção de todos aqueles que se apartaram da igreja, que se afastaram da vida sacramental, por alguém que você quer pedir um volta para casa, por alguém que perdeu a fé. Mas também rezemos por nós, Senhor, aumentai a nossa fé. Repita comigo, Senhor, aumentai a nossa fé. Nessa intenção, rezemos. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Para que a gravação de nossa salvação. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelo mérito de vossa Santa Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelo mérito de vossa Santa Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelo mérito de vossa Santa Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelo mérito de vossa Santa Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. meu Jesus perdão e misericórdia 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 chegamos ao quinto mistério do terço das santas chagas nesta quarta-feira Mariana Maria reza conosco e somos chamados a contemplar Jesus que envia os apóstolos em missão e nos envia Jesus aproximou-se e lhes disse toda autoridade me foi dada no céu e na terra e depois ensinai a todas as nações batizando-as em nome do Pai do Filho do Espírito Santo ensinai-as a observar tudo que vos prescrevi eu estou convosco todos os dias até o fim dos tempos vamos rezar este quinto mistério do terço das santas chagas nesta quarta-feira colocando a sua intenção agora faça um esforço e coloque diante de Deus a sua intenção e como igreja rezamos por todos os que são perseguidos pelos mártires de hoje pelo Santo Padre e pelo Papa pelos bispos pelos padres pelos leigos e por toda a igreja de hoje perseguida com fé rezemos juntos Eterno Pai eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo meu Jesus perdão e misericórdia 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 pelos méritos de vossas santas chagas. E juntos, você que está em casa, rezando, acompanhando, pelo rádio, pela TV, pelas plataformas digitais, rezemos juntos. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Amém. E juntos. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Amém. Querido povo de Deus, que alegria poder estar em oração, na certeza de que Maria rezou conosco, Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento, em oração diante de Jesus, presença real na Eucaristia, aqui, nessa capela do Santíssimo, nessa tenda do Senhor, do Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, das Santas Chagas para todo o Brasil. Quero lembrar a você que nós queremos continuar evangelizando. Você sabe, todos os dias, de domingo a domingo, às 15 horas, aqui, juntos em oração. Filhos, mande os seus pedidos de oração e também, se você receber um testemunho, 0 operadora 41, 3, 2, 2, 1, 60, 60, No dígito 1, você vai se comprometer e dizer, eu quero que essa devoção se propague. Eu acredito nas Santas Chagas e me torno um associado para que essa devoção cresça. E também, deixando o seu testemunho. No manto de Nossa Senhora, nos sentamos protegidos. Nas Santas Chagas de Jesus, nos sentamos revigorados. permaneçamos em Jesus e Nossa Senhora. Conto com a sua oração e rezemos uns pelos outros. e nos sentamos revigorados. Música Filhos e filhas, nós estamos no sétimo dia da novena perpétua do Senhor das Santas Chagas, nas suas chagas dolorosas e gloriosas, confirmando-nos na fé. Vamos juntos rezar e gostaria que você agora lembrasse qual a sua intenção neste novenário, agora, sétimo dia, não desista, a graça vai chegar, diga ao Senhor com fé. Vamos juntos queridos filhos e filhas, você que é do Brasil, fora do Brasil, na presença de Jesus Eucarístico, clamar ao Senhor das Santas Chagas no sétimo dia da novena. Por Suas Santas Chagas, Suas Chagas gloriosas, o Cristo Senhor me proteja e me guarde. Senhor Jesus, foste levado na cruz, para que por Vossas Santas Chagas sejam curadas as de nossas almas, eu vos louvo e agradeço pelo Vosso ato redentor. Carregaste em Vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade. Nas Vossas Santas Chagas, coloco as minhas intenções, minhas preocupações, ansiedades e angústias, minhas enfermidades físicas e psíquicas, meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades. Em Vossas Santas Chagas, Senhor, coloco minha família. Envolvei, Senhor, a mim e meus familiares, protegendo-nos do mal. Senhor, ao mostrar Vossas Santas Chagas gloriosas a Tomé e o mandando tocar em Vosso lado aberto, o curaste da incredulidade. Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em Vossas Santas Chagas e por mérito desses sinais de Vosso amor, curai a minha falta de fé. Ó Jesus, pelos méritos de Vossa paixão, morte e ressurreição, dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção. Amém. Deus é misericordioso para conosco e as graças podem ser confirmadas. Ah, milagres e prodígios, disse o Senhor. Escute esse testemunho e ainda vai ter dúvida. Maria Eduarda é um milagre de Deus na nossa vida. Minha gravidez foi, teve alguns probleminhas, fiquei internada por algum tempo, mas aparentemente estava tudo bem. Maria Eduarda nasceu de oito meses e com saúde fomos para casa. Quando ela tinha oito meses, ela teve uma arritmia cardíaca, acordou no meio da madrugada e a gente levou ela para o hospital, o coraçãozinho dela chegou em 330 e os médicos não tinham explicação do que estava acontecendo. E foram feitos os exames e eles descobriram que ela tinha uma, ela tinha uma miocardite, né, que foi uma infecção que ela pegou. Só que não era só isso, ela já tinha nascido com um probleminha no coração e a gente não sabia. Probleminha não, um problemão. Ela tinha uma ceia ampla, onde não tinha divisórias, ficou 21 dias na UTI. Nesse meio tempo o médico indicou um cateterismo, né, que era para ela internar num dia e já sair no outro. E nesse cateterismo ela também teve uma arritmia cardíaca, onde ela precisou ficar mais 12 dias na UTI, sedada, entubada, né, foi feito vários procedimentos e a gente estava se encaminhando para a cirurgia. Então o nosso medo era muito grande. Eu me apeguei muito, muito, muito com o padre Reginaldo, com os programas dele, com a fé que ele passava. Todo dia, né, ele falava, eu cantava muito e pedia para que Deus fizesse uma obra na nossa vida e que ela não precisasse fazer uma cirurgia. E aí a gente marcou a cirurgia da Maria Eduarda. E para a nossa honra e glória do nosso Senhor Jesus, a cirurgia dela foi um sucesso. Ela saiu do centro cirúrgico e ela não precisou nem ser entubada. Então assim, os cardiologistas e o cirurgião dela falam que o caso da Maria Eduarda, a medicina não explica. Mas eu sei que Deus explica. E hoje eu falei, não, eu preciso dar esse testemunho porque eu sei que tem várias pessoas, assim como eu, angustiada, desesperada. E como eu escutava muitos testemunhos, hoje eu estou aqui para dar o meu testemunho que a gente venceu. Queridos filhos e filhas, a obra Evangelizar é preciso. 24 horas de programação católica no rádio e na TV. Ela é feita com pessoas que rezam e ajudam. Veja este material. A obra Evangelizar é preciso acredita e estimula as atitudes cristãs para mudar o mundo. E a programação da TV Evangelizar reflete essa missão. Nós propagamos boas notícias, os bons exemplos, conscientizamos e divulgamos boas iniciativas. Mostramos a força e a beleza da fé do nosso povo. E principalmente, rezamos por você. Envia esse fogo abrasador de nossas almas. TV Evangelizar. Juntos evangelizamos mais. E eu os convido agora, a bênção final, a bênção do lar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que a divina bênção vos acompanhe. Que o Espírito Santo ilumine os vossos pensamentos. Que o seu poder age em toda parte. Tudo que se encontra nesta casa. Os que nela entram, os que dela saem. Que Jesus, nas suas santas chagas, vos abençoe e vos preserve do mal. Para que nenhuma desgraça se aproxime de vós. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que ele se compadeça de vós e vos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Filhos, filhas. Depois de ter pedido a bênção da casa e do lar. Eu quero dizer, que bom que você está em oração. Que bom que você não desistiu. Que a sua fé aumente. E que o Senhor, que disse, eu estarei convosco todos os dias, nos traga amanhã de novo. Em oração, no oitavo dia da novena das Santas Chagas.